Oi, bom dia, 11 e meia da manhã já quase, vamos levantar? Hoje é dia 20 do 5, exatamente o dia que você tá vendo esse vídeo e pra quem tá ligado já viu, saiu a atualização do Inazum Eleven Victory Road do modo história dele só que o beta já tá aí há tipo muito tempo, já tá jogando aí há, sei lá, dois meses eu acho só que eu não tava jogando porque eu achei que não tinha como jogar uma beta em emulador, por exemplo e eu não tenho Nintendo Switch, então eu tava esperando lançar pra Steam, né, porque pra quem não sabe vai ser o primeiro Inazum Eleven que vai lançar pra Steam, então eu tava tipo só no aguardo, tá ligado só aqui de butuca vendo tudo acontecer, só que depois que eu gostei uns vídeos de Inazum Eleven eu tomei uns toques assim do povo falando, mano, dá pra baixar assim, velho, é tipo sossegado pra baixar eu falei, caramba, eu tipo, me botaram pra pensar, e realmente, dava, eu só tava buscando pra caralho só que o que acontece, eu gravei um monte de vídeo desse jogo porque eu joguei muito no dia que eu fui pegar pra editar tudo, que no caso era hoje, vai lançar o update do modo história então assim, quando sair esse vídeo, né, já saiu atualização nova, já tem coisa nova, já tem modo história que antes não tinha, então já tem conteúdo novo pra fazer e eu tô só esperando lançar, tipo, um update da ROM assim, da ISO, do Switch, pra eu conseguir gravar também então não liguem se esse vídeo for, tipo, desatualizado, entre aspas, né, não tem modo história nem nada basicamente eu descobrindo o jogo, então espero que não liguem e... é isso esse é o momento que vai separar os meninos dos homens, mano caralho, tem até entradinha, mano, igual a SEGA 15 anos 15 anos é muita coisa puta eu não sei porque, mas eu simplesmente pré-joguei que não dava pra jogar esse jogo por ser uma demo eu achei que não dava pra jogar demo em emulador e tal e daí eu, tipo, postei o meu último vídeo lá e tal e falaram pra mim não, dá sim, mano, óbvio que dá e realmente, mano, o bagulho é muito fácil de achar pra baixar eu imagino que, né, obviamente, o modo ranked, né, as ranked não dá pra jogar porque... né, não estou jogando num Nintendo Switch, mas isso pouco importa, na verdade eu só quero jogar o jogo conhecer puta vida, velho, olha essa musiquinha que gostoso mano, nossa, é muito louco isso, mano, tipo, tem o Wendel, o Faye e o, tipo, o... é Matata Gil, não sei, esqueci mas o cara do Galaxy, tá ligado, tipo, um jogo de todo mundo junto e os cara do Ares também mano, eu sou tão foda-se com o Ares que eu nem, tá ligado, eu esqueço que eles existem Deathzone Godhood pelo que eu vi, tem que comprar as paradinhas você vem no shopping aí você... aqui, ó exatamente, você compra as paradas dá pra comprar os uniformes também olha o uniforme da Zeus que bravo, não tem de todos os times, né tem de alguns só, mas é porque é uma demo isso aqui eu acho que não é... não é cosmético, né isso daqui são só bagulho pra gostar status eu imagino eu não vou me preocupar muito com isso agora porque... foda-se, tá ligado eu quero só jogar mesmo tem como deixar o jogo em português, né mano eu quero deixar o jogo em português, porra nunca teve representatividade em jogo de Nazma e agora que vai ter eu não vou usar, porra meu jogo ficou bran... Puta aí, já tá errado o continuo ou não vou competir contra o CPU, que é a única opção que eu tenho é... eu tenho dois times que eu posso usar eu posso usar o All Stars ou... o Campeões Nacionais não imagino qual que foi a... a seletiva, né, qual que foi a peneira pra fazer esses dois times mas é obviamente, né, eu já avistei a novinha no grau eu vou com esse aqui eu já vi que tem o Zanark ali no banco também o Zanark não, o Hakuryu no banco ali dando sopa eu não sei o que ele tá fazendo ali eu tô com medo, mano, de jogar esse jogo porque parece que ele é tão... dependente de mira, tá ligado puta aí não, aí não, aí não, aí não já começou errado já caralho, tem até ceninha de entrada, velho isso não tinha não que isso, cara mano, tem uns quadrados na tela, desculpa, não sei o que é isso ô, meu amigo, com todo respeito eu não vou jogar essa partida com esse narrador, velho pera, esse é o meu time? impossível ah, super barreira tá, a dublagem tá em japonês, mas... a voz não que... meu deus, é muita coisa, é muita coisa tá meu deus do céu, eu só quero jogar tá, beleza eu miro em quem eu quero passar e eu clico cinquenta e cinco consegui passar boa porra porra como é que eu... aqui meu deus do céu tensão isso eu quero entender você acumula tesão nem foda tá, a barra de tesão significa que eu posso usar a Hisatsu legal meu irmão eu só quero... tá, eu quero... eu quero prender zona ah, tá beleza a zona mano, eu vou meter aqui, na cara dura ah, eu vou usar Hisatsu eu odeio esse goleiro, mano odeio mais que tudo na minha vida eu tô confundindo os botão, velho maldito Nintendo Switch, cara eu posso usar Hisatsu, eu vou usar Hisatsu, mano meu irmão do céu God Hand mano, eu tô tendo uma luta pra entender como é que eu... quais botões eu tenho que usar, mano tempo celestial se fodeu, otário nossa, que bonito, mano a iluminação acho que o blur do fundo, né Osaka Goenji Goenji passa pro Goenji, porra ué, mano eu cliquei pra... eu não tô entendendo eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu quero, mano mas não é... acho que é... eu sou burro mesmo ah, B, trocar de personagem aqui agora que eu fui ler caralho nossa, ninguém fez gol, mano a açãozinha dele, mano parece que pegaram pronta da internet na hora que eu aprender a fazer as coisas que eu quero eu vou achar muito foda, mano porra, e nas Maus Stars é o... é o... tá ligado? padrão, saca? tipo, eu queria jogar com outro time vou trocar meu elenco aqui, ó vou botar o Hiroto no lugar desse Noia aqui e o Fei no saco eu vou deixar que o no saco é da hora vou tirar o Goenji pau no cu dele mano, por que minha investida não funciona, velho? não tá funcionando puta, velho tô meio... poxa, mas eles são diferentes, pessoal aqui tá fudido, meu parceiro nossa aqui eu jogo osu, filho da puta você quer clicar na bola melhor que eu, mano desgraçado eu tô apertando o botão do Fifa, mano não, aí não, aí não, aí não, aí não puta que pariu nossa, eu fiquei clicando na mural ali eu acho que eu tô fazendo meio errado eu tô clicando no desespero pô, o gol do Somioca que não defende também só defende quem eu não quero pelo respeito puta que pariu, mano eu tô tentando muito passar, tipo, pro lado, tá ligado? mas eu não... não é fácil assim, parece passe, bloqueio, defesa tá ligado agarrado hum, tomei brecha desgraçado, mano cara eu não acredito merda, mano tá ah, desgraçado ah, não de novo, não ah, tá bom nossa mas esse sissado em 60 FPS é muito delícia, mano ah, mano ah, 165 easy ah, não caralho nossa ah, essa dublagem de bosta, mano o que é isso aqui? animus animus é o que? que eu posso botar ele no meu time? cadê o meu time? eu quero ver meu time porra aqui, clube hum, trocar uniforme e mover jogador do clube legal eu posso trocar tem vários times tá, legal pronto, perfeito arrumei o que eu queria ah, não, aqui eu troco a equipe que eu quero ativa legal legal, legal porra, eu acho que eu vou querer ficar com os campeões nacionais aqui então, filho pera aí vou botar aqui vou botar aqui botar aqui e acabou, meu time é o melhor do mundo, porfoda vou botar o fey no banco aqui também, em lugar desse aqui botar hum tá, pronto um Mestres Alien parece que tá bloqueado segurar como equipe ativa perfeito eu vou jogar uma partida com eles aqui agora quero ver quem que vai me parar agora tá, eu vou jogar contra Inazum All Stars agora, tá eu tô usando a porra do campeões nacionais e agora agora é uma dublagem de verdade dublagem decente aqui na quinha e agora também eu acho que vai parar de lagar porque eu tava com o encoder não, com o tava usando o open GL mano é o que eu tenho que usar nossa, agora tá muito melhor foda-se vou ganhar de todo mundo agora tava jogando toda lagada arrancada eita porraria aqui, aqui acabou aqui fudeu, aqui fudeu humm que naco desgraçado muralha aqui se fudeu, aqui se fudeu ué não porra que isso, agarrado meu deus tá, eu sou o azul agora ah não eu esqueço que eu tenho que apertar na hora certa nossa, eu não consigo pegar ninguém nessa porra mano puto agarrado a todo isso legal 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 viu eu esqueci de trocar o desgraçado do goleiro também por que eu não consigo usar a investida mano? por que? passa por mim aqui porra meu deus, mas os cara tem muita posse de bola vai se fuder mano toma, grande defesa porra é, fudeu né dá pra ele em cima ué ué meu deus meu deus de graça de graça de graça não não eu não acredito eu não acredito caralha mudou a animação do tipo dash mano? pô, tá muito melhor parece eu não consigo eu não consigo eu não consigo eu não consigo ah foda-se toma outro gol aí também eu não acumulo tesão mano Ah, olha que merda, velho Eu não consigo dar arrancada, porra Agora eu consegui Ah, não, isso é de brincadeira, velho Ah, para Nossa, eu achei que eu ia tomar um gap agora, mano Mano, por que eu só consigo fazer isso para frente, velho Ah, foda-se Meu Deus do céu, mano Esse jogo, eu estou com strikers na cabeça Esse jogo é muito mais... Eu preciso usar o cérebro para jogar esse jogo, mano Lá atrás Lobo lendário, fodeu Nossa senhora, fodeu É o bicho, é o bicho Nossa senhora Meu Deus, não, os caras latando esse lobo aí Meu Deus do céu, mano 60 FPS muito 400 Eu sou minúsculo nesse aqui, pô Acabou Nossa, mano, olha o meu goleiro que vai defender isso, mano Ele está corrisado para trás 163 Oh, delícia Tem que se foder mesmo, tem que se foder mesmo, goleiro de merda Olha o goleiro que os caras foram escolher para o meu time, mano Papou no time Tanto goleiro melhor, vai se foder, mano Será que eu... Mano, eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Foda-se, velho Eu achei o jogo muito da hora Muito bonito 60 FPS Dá vontade de ficar jogando o dia inteiro Mas eu preciso entender como que o jogo funciona primeiro, mano Eu vou parar o vídeo por aqui O próximo eu juro que eu volto sabendo o que eu estou fazendo Eu prometo, é uma promessa Sei lá, eu acho que deve ter algum controle desconfigurado aqui E eu vou arrumar isso Finalmente, mano Finalmente Tchau Tchau Tchau